O riso se amarizou O riso se amarizou O riso se amarizou O riso se amarizou Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo. Oh, Ana, vou ver, que vou ter lá meu trai, hoje o lindo, que você, o Cristo, o chave de Cristo.